Olá, sétimo ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Eliane que vai dar ciências para vocês nesse semestre, tá bom? Vamos começar o capítulo 9, vamos dar continuidade à zoologia e vamos falar sobre os poríferos e os quinidários, tá bom? Então, peguem lá o livro de ciências de vocês e abram na página de número 93 até 96, ok? Me acompanhem. Então, vamos começar a falar primeiro sobre os poríferos, tá bom? Vocês já viram aquele desenho chamado Bob Esponja? Já devem ter visto. Eu assisto sempre porque eu gosto muito e ele é muito engraçado. Mas, professora, o que o Bob Esponja tem a ver com o porífero? Bem, o Bob Esponja, ele é uma esponja do mar. Ou pelo menos deveria ser, porque às vezes ele aparece lá como sendo uma esponja de lavar louça, não é mesmo? Mas, no fundo do mar, galera, existe um ser chamado Esponja do Mar e ele nada mais é do que um porífero, tá? O que são os poríferos? Eles também são conhecidos como esponjas, são animais aquáticos que podem ter um milímetro a dois metros de tamanho, tá? Sua cor também varia, podendo ser amarelo, rosa, vermelho, cinza, azulado, violeta, entre outras, tá? Olha essas imagens aqui. Nós temos diversos tipos de poríferos, tá? Então, a gente pode perceber que ele tem o quê? Tem cores variadas realmente, não é mesmo? Estes seres, eles estão entre os animais mais antigos, galera, e são conhecidos por ser filtradores, tá? Eles são filtradores do ambiente que eles sugam a água através dos poros que existem em sua estrutura. Vocês já viram no Bob Esponja que ele é todo furadinho? É por ali que ele faz o quê? Que ele faz a filtração, tá bom? Essa estrutura absorve os micro-organismos e impurezas que lhes servem de alimentos e renovam o ambiente. Então, é muito importante as esponjas do mar, por quê? Para a ecologia, tá bom? Não tem discussão com isso. As esponjas do mar são extremamente importantes, tá bom? Então, galerinha, o que a gente tem que saber de importante desses animais? A gente tem que saber que eles não possuem órgãos, tá bom? E eles também não têm um sistema, tá? E eles são exclusivamente aquáticos, principalmente da água salgada, tá? O que acontece com esses animais? Eles possuem poros, tá? E a água vai entrar por esse poro. Quando ela entra por esses poros, ela vai chegar a uma região denominada de átrio, que é essa parte aqui do meio, tá bom? Lá vai existir o quê? Células flageladas, tá? Chamadas de coanócitos, que são esses carinhas aqui que parecem os esparmatozoides, tá? O batimento desses flagelos, dos coanócitos, fazem com que a água se movimente, tá bom? Eles batem essa célula flagelada e a água vai se movimentar. E esses coanócitos, eles vão capturar e vão digerir o alimento. E a água vai sair por uma abertura chamada de ósculo, que é aqui, essa abertura que parece uma boca, tá bom? O que a gente tem que saber de importante? Que ele tem o quê? Ele tem uma epidérmica. O que é a epidérmica? É a parte do quê? É a parte externa. A epidérmica é a camada exterior que protege o animal e é formada por células achatadas, tá bom? Aqui nós temos um zoom da epidérmica, ok? Além da epidérmica, nós já falamos do quê? Do átrio, né? O que acontece no átrio? É a região interna do animal, que é uma espécie de cavidade, né? Que a gente já visualizou aqui, que é uma cavidade, tá? Além disso, nós temos os coanócitos, né? Os coanócitos têm como função a digestão intracelular, respiração e formação do gameta sexual masculino. Então, os coanócitos são extremamente importantes, tá? E por último, nós temos quem? Nós temos o ósculo, né? Que é por onde sai a água, né? É a abertura por onde são eliminados os resíduos da digestão, tá? Juntamente com a água que entra pelos pós, tá bom? Então, essa é a estrutura de quem? De um porífero. Ele tem poros, né? Por onde entra a água. Ele tem uma cavidade interna chamada de átrio. Ele tem os coanócitos, que são células flageladas. E ele tem um ósculo, que é por onde sai o quê? Sai os resíduos da digestão, beleza? Nós podemos classificar esses poríferos, gente. Nós podemos classificar eles em três. Em ásculo, cico e leuco. Qual é a diferença entre eles, professora? Visualmente, a gente já vê a diferença, né? Olha o ásculo, como é. O cico e o leuco, eles são totalmente diferentes, né? Quem são os ásculos? São as esponjas mais simples, em que o átrio se encontra revestido de células flageladas. Olha só como o átrio está todo revestido de células flageladas, tá? Eles são as esponjas mais simples. Já os cico, eles são as esponjas intermediárias, que apresentam canais pelo fato de a parede corporal ser o quê? Ser mais espessa. E esses canais são repletos de quê? De coanócitos, tá bom? Por último, nós temos os leuco. Os leuco são as esponjas mais complexas. E o átrio é bem menor. Olha como o átrio é fininho. Bem diferente dos outros dois, né? As paredes são bastante espécies, que apresentam um grande sistema com canais com cavidades repletas de flagelos de coanócitos, tá bom? Então, visualmente, a gente vê a diferença entre esses três poríferos, tá? Então, nós podemos classificá-los em ásculo, cico e leuco, beleza? Algo importante de a gente saber dos poríferos é a reprodução deles. Eles podem ter dois tipos de reprodução. Eles podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada, tá? Primeiro, vamos falar da forma assexuada. O nome já está falando. É aquela que não tem a participação de gametas, nem masculino e nem feminino. E essa reprodução assexuada a gente chama de brotamento, tá? Brotamento lembra o quê pra vocês? Lembra o quê? Quando as plantas nascem, né? E saem aqueles brotinhos, né? É o que acontece mais ou menos com esses tipos de poríferos que fazem essa reprodução assexuada. Bem, no corpo desses espongiários, pode ocorrer a formação de um broto, que é um tipo de saliência que mais parece uma cópia em miniatura e que, uma vez separado, pode dar origem a novas espongias. Olhem só. Nós temos aqui a esponja, aí tem a formação de um broto. Esse broto, ele se desprende e dá origem o quê? A uma nova esponja, beleza? Essa é o quê? É a reprodução assexuada por brotamento, tá? Não tem mistério algum. Agora, nós vamos falar da reprodução do tipo sexuada, que é aquela que tem a participação do quê? Ligamento masculino e feminino, tá bom? Como é que isso ocorre, professora? Bem, prestem atenção. Os espermatozoides, eles são formados a partir dos coanócitos, tá? Não esqueçam disso. E são lançados na água através de quem? Através do ósculo. Olha só os espermatozoides saindo aqui através do ósculo. Quando eles saem, eles são atraídos para outra esponja, tá? E após entrar nessas esponjas, os espermatozoides, eles são capturados pelos coanócitos dessa esponja e chegam até onde ocorrerá a fecundação do óvulo que foi formado, tá bom? E aí vão originar o quê? O zigoto, que irá desenvolver uma larva ciliada, tá? O que é a larva ciliada, tá? É uma larva que tem cílios, que é por isso que a gente chama ela de larva ciliada. Depois disso, vai haver o quê? A liberação dessa larva ciliada. E essa larva vai sofrer uma invaginação. O que é a invaginação? A larva, ela era fechada, a larva ciliada, e ela vai sofrer uma invaginação, que é uma abertura, tá bom? Depois disso, essa larva, ela vai se fixar e aí ela vai sofrer uma metamorfose e vai dar origem a um novo porífero e vai começar tudo novamente. Deu pra entender? É bem simples, é um ciclo, é só prestar atenção passo a passo, beleza? Preste atenção aqui pra algumas curiosidades desses poríferos. Acredita-se que existam mais de 10 mil espécies de esponjas em todo o mundo. É muita coisa, né gente? Além disso, antes da criação das esponjas sintéticas, que é essa que a gente usa hoje em dia pra tomar banho e até pra lavar louça, as esponjas naturais, elas eram usadas antigamente pra banho. O que que acontece? Quando esses poríferos morrem, as fibras deles permanecem e esse esqueleto é que era usado pras pessoas tomarem banho antigamente. Interessante, né? Mas hoje em dia isso não é mais recomendado, tá? Até por causa de bactérias e essas coisas, é melhor a gente usar o que? As esponjas sintéticas, tá bom? Além disso, alguns poríferos produzem substâncias tóxicas, provavelmente servindo como uma proteção anti-predadores. E pesquisas apontam que elas podem ser importantes na fabricação de anti-inflamatórios e de antibióticos. Então, os poríferos são importantes também por isso, tá? E por último, a sobrevivência das esponjas depende do movimento da água em seu interior. Uma esponja com 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro chega a movimentar mais de 20 litros de água por dia. Então, tudo isso faz com que as esponjas sejam de quê? De extrema importância para o meio ambiente, né? Muito interessante o grupo do quê? Dos poríferos, né? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa aula, tá bom? Então, sétimo ano, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar uma listinha de exercício no anexo dessa aula, tá bom? Vocês têm que responder porque vai contar para avaliação de vocês, tá bom? Não deixem de fazer esse exercício. Obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijos, tchau! Tchau!